Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o PowerPoint para concursos. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre tipos de gráficos. É muito importante saber que quando a gente usa o PowerPoint, nós podemos colocar gráficos, gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de barras, para analisar dados e colocar isso visualmente no próprio PowerPoint. Mas como é que isso acontece na prática? Então vem comigo aqui, está aí o meu slide do PowerPoint. E aí quando a gente clica na guia inserir, ali aparece a opção gráfico. Observa comigo, ó. E aí quando eu clico na opção gráfico, ele já me mostra uma lista de tipos de gráficos que eu posso usar aqui dentro do PowerPoint. Eu tenho o gráfico de coluna, que são colunas verticais, é claro. Tenho o gráfico de linha, esse gráfico é interessante porque ele marca as coordenadas e liga com uma linha. Tenho o gráfico de pizza, que cria justamente fatias proporcionais aos valores indicados, por isso chamado gráfico de pizza. O gráfico de barra, que diferente do gráfico de colunas, o gráfico de barra, as barras são horizontais. No gráfico de colunas, as colunas são verticais. O gráfico área, que marca as coordenadas e preenche uma área com uma cor, com uma rachura ou com uma textura, até a coordenada indicada. O gráfico XY dispersão, que apenas faz a marcação das coordenadas e deixa elas dispersas, sem ligar com linha. O gráfico ações, e aqui é muito importante, ó, porque quem usa outros programas como o LibreOffice Calc, existe o gráfico cotações. Mas aqui no Excel é o gráfico ações, que é utilizado para verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores. Mas aqui no Excel se chama, aqui no LibreOffice, desculpa, aqui no PowerPoint, no PowerPoint, assim como no Excel, se chama gráfico ações. No LibreOffice Calc, se chama cotações. Mas no PowerPoint, no Excel e no Word, se chama gráfico ações, para verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores. Temos também o gráfico superfície, que como o próprio nome indica, através das suas coordenadas monta uma superfície tridimensional com eixo X, Y, Z. É diferente do gráfico área, que é bidimensional. O gráfico superfície pode apresentar uma superfície 3D com três coordenadas e preencher também com cor aquela superfície. Temos o gráfico rosca, que é parecido com o gráfico pizza, só que na ideia do gráfico rosca nós temos fatias proporcionais aos valores indicados, como o gráfico pizza. Mas aí há que se lembrar que a diferença é que tem um orifício no centro desse gráfico. Depois o gráfico bolhas, que é muito parecido com a ideia do gráfico X, Y, porque ele marca as coordenadas, mas ele coloca uma bolha com tamanho diferente para cada coordenada, avaliando o seu valor. Então o gráfico bolhas apresenta as coordenadas de posicionamento e uma terceira coordenada que dá tamanho para a bolha. E finalmente o nosso gráfico radar, que parece uma teia. Quando a gente enxerga e vocês observam ali na imagem, o gráfico radar marca as coordenadas partindo de uma mesma origem central. E aí eles vão se expandindo a partir dessa origem central e a ideia visual do gráfico radar parece uma teia, parece uma rede. Bem, esses são alguns tipos de gráficos que a gente pode inserir então dentro aqui do PowerPoint, como por exemplo ali um gráfico pizza, que o usuário escolher e confirmar. Ele vai inserir esse gráfico baseado em dados de uma planilha, que aparece automaticamente, o usuário pode fechar e aí tem um gráfico dentro ali do slide do PowerPoint. Se o usuário aplicar um duplo clique nesse gráfico, aparece as configurações para ele formatar a série do gráfico. Beleza, visto isso, visto quais são os principais tipos de gráficos que a gente tem aqui no PowerPoint, que são advindos do Excel e podem ser inseridos também no Word, vamos fazer uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura então da questão que diz assim. E aí pessoal, desses gráficos aí, qual é o gráfico que nós encontramos? É o gráfico, atenção, superfície, perfeito. Letra B. Por que, professor? Porque a gente viu aqui que o gráfico cotações, ele não se chama cotações. O gráfico para verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores se chama gráfico ações. Então aqui o gráfico é superfície, porque cotações se chama ações. Quadro, mesclado, simétrico não existem aqui no PowerPoint. Quer ver? Só vamos ver lá então o gráfico superfície para a gente fazer aqui bonitinho. Guia inserir, inserir. Ali temos gráfico e aparece, lembra, o gráfico superfície que eu disse que é bem parecido com a ideia. O gráfico superfície é bem parecido com a ideia de um gráfico área, só que com uma coordenada a mais, que é o eixo Z para dar profundidade da ideia da superfície. Então esse aqui é o nosso gráfico superfície, percebe? Esse tem. Aquela questão eu tinha citado cotações, mas cotações não tem. Lembra que aqui se chama ações para verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores. Então aqui tinha uma pegadinha, né? Gráfico superfície sim tem e é a resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aí. Se gostou do nosso vídeo, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de aulas. Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!